Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui Para mostrar para vocês uma parada Muito curiosa Que aconteceu Eu estava vendo os comentários do vídeo que eu fiz Sobre os haters que tem invadido o canal Enchendo o saco, qualquer coisa que eu falo Os caras vêm encher o saco E um usuário Um subscriber Chamado Guilherme B Ele fez esse comentário aqui Vou aumentar aqui para vocês Guilherme B Até o narrador do EsporteV te criticou em uma live O DC Games Que faz lives de pés Ele acha que você está babando o ovo do FIFA E daí, ei Aí eu falei assim, quem é esse? Aí depois eu falei assim, cara, eu procurei aqui E eu achei simplesmente Sensacional Para você que não sabe quem é O DC Games Eu não sabia que ele fazia live O Daniel Pereira Aquele narrador Da EsporteV Do Premiere Que tem aqueles bordões De estar pegando até sinal de Wi-Fi Do presta atenção no trabalho Que a gente usa direto Aqui no canal Eu usava muito Nos vídeos do Do PES Quando eu fiz a série do Sonho Tricolor E para mim É o melhor narrador Do EsporteV E eu fui procurar Né Quem ele era Para você que não sabe quem é É Esse Esse cara aqui Dessa pérola Que lindo Vou bater daqui Ajeitando a bola Não vou botar em tela Achei Que vai tentar direto Olha a distância Que ele toma Rapaz Se ele fizer o gol Daí eu vou embora Eu não sei narrar não Ainda Tem que narrar Se ele acertar Daí cara Olha o Pio Bateu para o gol Um palácio Lá dentro Gol Cara As narrações Dos jogos do Fluminense Com ele Para mim São sensacionais São as melhores Narrações Um foguete Na gaveta E agora Narrador E agora Narrador Aí Eu fui procurar O canal dele E eu achei Aqui Né O canal Do 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 PES Vou botar em tela cheia Para vocês aqui Porque Eu achei interessante Tem uma coisa Que eu sempre falei Aqui Né As narrações Do PES Do FIFA Quando é na nossa Língua nativa A gente percebe Que a parada É muito Mecânica Muito robotizada E eu sempre falei Assim Porra Para fazer uma narração No jogo No PES Eu acho que seria melhor Os caras fazerem Igual no mod Né E como é que os caras Fazem no mod Pega as narrações Desses caras aí Do Luiz Roberto Galvão Bueno Os caras pegam As frases Que os caras falam Durante os jogos Gravam E eles colocam No jogo E acaba ficando Muito mais natural É óbvio Que deve dar Um trabalho Monstruoso Mas talvez Deve dar Muito mais trabalho Fazer do jeito Que eles fazem Pelo menos Eu já vi lá O Thiago Leif Falando do trabalho Que é O Caio Ribeiro Falando do trabalho Que é Fazer aquela Narração do FIFA Que fica mecânica Né Fica chata E acaba até Prejudicando o trabalho Dos caras Porque a galera Fica Porra Não aguento mais O Thiago Leif E tal Porque não é Uma coisa natural E eu entrei aqui Nesse vídeo Eu só vi aqui Só um pedacinho Só de você entrar no jogo Eu ouvi a voz Do narrador Ficou uma parada Muito engraçada Ficou Ficou curioso Então Dá uma olhada Como seria um narrador Profissional Conhecido Narrando O jogo do PES Presta atenção O Pedro tinha que estar Na seleção Também acho Também acho Barcelona e Sevilha Tem que vencer Campeonato Espanhol Lenda Lenda é só Para os brabão Eu pensei ontem Até em voltar Para o Estrela Mas meu irmão É caminho sem volta É que agora Vem cá Lenda não dá Para jogar Para o time ruim Não Dá para jogar Para o time ruim O negócio de Ah vou fazer Vou fazer Eu desafio Dá não Dá não O Pedrão no Barça Bola rolando Brasil A bola Vai rolando Descer comando Futebol Ali Lengle Para o Leocena Leocena volta No De Jong Toca bem a bola A equipe do Barça Aqui tem que tocar Aqui tem que tocar No muro vai bater E Mona Isso aí é sempre Garotinho Jordi Alba Já pega Está pegando um solzinho Prefere voltar Para um titi Um titi Dois titis É claro que não daria Para fazer assim Com essa naturalidade Mas Imagina que os caras Não podem fazer Fazendo dessa outra forma Por mais que tenha que acertar A defesa tem que focar A defesa tem que focar Porque do Leandro amigo Se não focar Por mais que tenha que acertar Algumas coisas Cara eu achei Sensacional Está com a faixa de capeta Sensacional Toma a bola dos caras Fecha a casola Respeita a Sevilha Esse sol na cara Está foda Não dá para ver nada Chegou rasgando Obada de bola De Jordi Alba Esse taco Vendo a bola Já toca para Pedro O que ele está fazendo aqui Eu não sei Já liberou para o Coutinho Se livrou do primeiro Vai Margarotinho Vai Couto Isso que é foda No Leandro Tem que usar o mod Gameplay Daniel Pereira Ah meu Não 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 Gil Está pensando no serviço Mulherão Esse árbitro Barriga de verna É um escroto Vai dar Esse aqui foi o último vídeo Do canal desse Vocês não conhecem EDC Games Dá uma olhada Lá que eu achei Sensacional Você vai narrar o gol Vai pegar Vai pegar Vai pegar Entrou Não narrou o gol Para o adversário Que isso cara Cadê o profissionalismo Da narração O maluco Ô Gordiola Lá Lenda Você inventa essa porra De jogar no Lenda Cara Porra Vai ser demitido Vai arrumar De ser demitido Vai arrumar De ser demitido Cara Toda vez que eu vi Uns caras aí Fazendo react Do FIFA Meu Deus Os caras forçam muito Até aquele Baltar Que sentava Olha aí Que safado Mané A lenha Foi nesse vídeo aqui Cara O último vídeo Do canal dele Galera Pô vamos lá Me defender É esse aqui Pés no Lenda Já me inscrevi No canal dele Se você ainda Não se inscreveu DC Games Caral Que safada Eu vi uns caras aí Fazendo react Do FIFA Meu Deus Os caras forçam muito Até que ele Baltar Se sentava a lenha Tá falando Tô gostando Troço não mudou Porra nenhuma Meu irmão Os bonecos Escorregando Pra cacete Parece que o jogo Tá cheio de limo E os caras Tô achando maneiro Os bonecos As pernas Tudo molenga Faz matada Nada a ver Meu Deus do céu Meu irmão Caralho Meu Deus do céu Porra cara Eu achei Aquela Aquela gameplay Da EA Porque é foda né A EA que escondeu A gameplay Pra caralho né Mas depois teve Alguma outra gameplay Que a gente viu Algumas coisas interessantes E tinha umas outras Que caralho É o FIFA né O cerne do jogo Ali é o FIFA Mas ontem Vendo o Mu jogar lá Sei lá E distribuir chave Pros outros Eu não sei Se ficou aquela impressão De que com aquela câmera nova Aparecia De que as coisas Estavam um pouco mais Mais legais Mas vendo o Mu jogar ontem Caralho Continua aquela bizarrice Cara FIFA é foda Amanhã Não sei quando vai sair Esse vídeo aqui no canal Amanhã A gente vai jogar o FIFA Né Pela primeira vez E o problema Do PES Né Eu voltei a jogar o PES Ontem com Com a galera Lá do Discord Do Parsec Ô Daniel Pereira Filho Você tem que ver O mod Dos caras Com todos os times Da América do Sul Com todas as faces Todos os uniformes Estádio Tatuagem Animal O mod dos caras Campeonato Brasileiro Animal Animal E eu voltei a jogar ontem Né Eu joguei Ele conecta no Discord No Parsec Aliás E a gente joga contra E tem muito tempo Que eu não jogo Mod de câmera E tal Pô Sensacional Sensacional O mod dos caras E eu estou muito Com o pé atrás Com o que eu vi Com esse PES novo Né Principalmente que a gente Mudar no sistema De marcação E os jogadores Vão ficar Mongolão Né Você vai ficar Dando aquele bote Ali no nada Não sei como é Que vai ficar isso Não gostei daquela Porra que eu vi Lá O FIFA filho Vai ser difícil Realmente Mas vamos ver Né Cara Eu achei aqui Vamos continuar Caralho Tá de brincadeira Meu Deus do céu Tá de brincadeira Vambora 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 Que o bicho Tá pegando O time do Sevilla Se fecha Subiu lá a cena Porra bicho Ah não Jesus Ih vai tomar ali outro Boa E o PES É foda Também Assim Você reclama Do PES Pra caralho Aí você fica Um tempo Sem jogar PES Aí quando você Volta a jogar Você fala assim Caralho Porra PES Tá maneirão Aí depois Se você jogar 20 partidas Você volta A reclamar De todas as paradas Que você reclamava Antes Mas ainda assim Vamos focar Nesse jogo Brasil Vamos focar Nesse jogo Ainda assim É muito mais Futebol Do que o FIFA Né Esse 21 Aqui Se esses caras Estragarem O O PES Né Com esse Futebol Misturando com o celular E o caralho Eu acredito Que isso aqui Vai ser o novo Bomba Pet Essa porra aqui Vai ficar Ó Os caras vão ficar Fazendo mod Pra essa porra aqui Eternamente Ih Ganhou Vai Demba Vai Demba Vai Garotinho É o Bameyang Dominou Limpou Vai tomar no olhota Desgraça Você viu não Vinícius O vídeo dele Reagindo lá Porra Tá de brincadeira O cara elogiando Lá os palitos Deslizando Pegou De Jong Já tocou No Felipe Coutinho Liberou No Pedrão Arrumou Ai Ô Pedrão Meu maluco Comprou o Pedro Viu Viu O cara comprou o Pedro Ô Dandã Vê o meu vídeo Aqui de 2017 Que eu falei Que o Pedro Era melhor Que o Harry Kane O nego Ficou puto Comigo O inglês Já empurra Pro Felipe Couto O Bameyang Pediu Recebeu Fez o toque Na frente Era pro Pedro Apertar Ele começou A atacar mais Robada de bola Um pipi Só da Barcelona De Jong Pediu Era no De Jong Se o De Jong Pediu Toca no De Jong Olha o buraco Ah Que isso Que isso Que isso Roquetinho Boa É ele não joga Ele não joga No manual Ele joga No assistido O que tem futsal Hoje Não gosto De futsal O Daniel O Daniel O Daniel Pereira Tá se entregando Aqui Não gosta de futsal Que isso Cara Além disso Aqui Do lance Da narração Que eu achei Que ficou sensacional E você vê Como ficaria Maneiro Se as empresas Se propusessem A fazer uma parada Maneira E eu Procurei Do Pes Do Pes De 2020 Que eu usei Vários bordões Copiados Dele No Sonho Tricolor Com o Bruxo Velho E com o Fernando E com o Fernando Diniz Caralho Sensacional Cara Sensacional E eu Agradeço Ao Guilherme B Que Mandou essa mensagem Aqui Porque Cara Eu não sabia Disso aqui Não sabia Disso aqui Eu fiquei Muito feliz Só de saber Que o cara Sabe Caralho Existe um Baltar Chato Pra caralho Que fala mal Do Reclama do FIFI Reclama do PES O que vocês Acharam disso Coloca aí Nos comentários O que vocês Acham desse lance Que eu falei Da narração Porque é uma coisa Que eu venho Falando aqui Já há muito Tempo Os caras Botam lá Lindo Linda Jogada Nossa Que drible Nossa Mano E fica uma Merda A narração E eu acabo Preferindo jogar Lá com Com O John Cabira Ou então Com a narração Em inglês Lá Eu gostava Muito Da antiga Espanhol Do Manolo Lama Que eu assistia O campeonato espanhol Às vezes No Soapcast Ou então Na TVE Quando eu passava E era o Manolo Lama Que narrava Então eu gostava Muito da narração Dele Também Em espanhol Galera É isso aí Coloca aí nos comentários O que vocês acharam Dá o Like Para ajudar Compartilha o vídeo Dá uma olhada Dos nossos patrocinadores Tamo junto Um grande abraço E até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau